Juntinhos no sofá da sala, curtindo filme só nós dois Pensei sobre o que era direito, te beijei o tempo inteiro, tenho que assistir depois Se seu sorriso faz morada, quero me mudar também E seu motivo de alegria rir, eu existo um dia e a saudade vai além Minha cara de cachorro, aborrogado na mudança, prova que não sei mais viver longe de você Há coisas que são com palavras, não sei dizer E é engraçado como as coisas são, tantas pessoas vêm e vão E eu só te peço pra ficar pra sempre no meu...